Noticidade de volta, vários veículos da nossa região foram apreendidos pela grande quantidade de multas ou dívidas. Os números foram divulgados hoje e constam no balanço da Operação Olho Vivo, realizada pela Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Militar de Sorocaba. Quando os carros circulam pelas ruas e avenidas, não tem como saber se o motorista é habilitado, se o veículo está com a documentação em dia ou se recebeu muitas multas de trânsito. Justamente para identificar irregularidades, a URBIS, em parceria com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, criaram a Operação Olho Vivo. Onde, juntamente com o serviço de tecnologia de última geração e pessoas preparadas, é retirar de circulação da nossa cidade carros que estão com produtos de roubo, furto ou com débitos exercebados. As ações começaram em agosto do ano passado. Nesse período, foram 40 ações integradas, 972 veículos foram recolhidos e 2.128 motoristas autuados, em um total de 40.465 fiscalizações. Algumas dessas apreensões chamaram bastante a atenção. De acordo com a Guarda Civil Municipal, apenas 11 veículos somavam um débito de R$ 1,6 milhão. Um exemplo é um carro que estava com 338 multas e o valor devido? R$ 590 mil. Um carro que tem R$ 500 mil de multa, ele não tem comprometimento nenhum em trazer a paz no trânsito que buscamos. A operação não termina aqui. Na verdade, de acordo com a Prefeitura, a meta é intensificar as fiscalizações durante o período de Carnaval. E aí Mas